Olá para mais uma de raciocínio lógico, isso muito comum nos concursos nos últimos anos. Concurso que é 2003 para técnico em enfermagem. Para a resolução de problemas de sequências, apresenta-se essa sucessão de letras maiúsculas A, D, G. A letra que falta, né, sabiam que essa vai ser J, K, H, I, F. Olha só, pessoal, já falei nas questões anteriores, né, que questões de raciocínio lógico que envolvem letras, né, parte de letras, é bom que você saiba aí a ordem alfabética oficial, pessoal, tá, ó. Só para lembrar aqui, ó, agora parte A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, assim vai indo. Dá para ver se a gente mata a questão aqui. Olha só, pessoal, o que está acontecendo aqui, ó, do A para o D e do D para o G. O que aconteceu aí, ó, A, né, estou bem aqui, vim para cá, né, eu pulei o que? Eu pulei 2, ó, eu pulei 2, enquadra comigo? Do A para o D, eu pulei 2, que é o B e o C. Do D para o G, do D para o G, eu também pulo 2, ó. Beleza? Então, deve ser esse o padrão. De uma para a outra, eu pulo 2, tá? Então, aqui, essa próxima aqui, depois do G, eu estou no G, eu vou pular 2, vou pular 2 e a próxima está aqui, ó, J. Então, aqui é o J, pessoal. A, D, G, J. E J está no gabarito, letra A. E aí, pegou? Olha a próxima. Bora passar para mais uma. Raciocínio lógico, concurso 2024, Prefeitura de Miracema, Rio de Janeiro, para advogado, pessoal. Para advogado, após a solicitação da professora, Laura foi até a luz e escreveu três nomes, Janaína, Kelly e Lindalva. Considerando que esses nomes foram sequencialmente escritos por Laura, de acordo com uma regra lógica de formação, Qual dos nomes a seguir pode completar essa sequência aí, ó, Janaína, Kelly e Lindalva. E tem mais uma próxima aí. Essa é a Naira, Lorena, Morsi ou Márcio. Vou parar por aqui embaixo, para a gente poder ver melhor, né? Janaína. Janaína. Depois vem a Dona Kelly. Dona Kelly, Dona Kelly, Dona Kelly, e depois vem a Amiga Lindalva. Lindalva. Aí tem a próxima aqui, né? Isso? A próxima ou a próxima. O que está acontecendo com esse padrão lógico aí, ó? Geralmente, quando dá palavras, a gente observa a quantidade de letras, a quantidade de vogais, quantidade de consoantes, a primeira letra, a segunda, a terceira, assim, sucessivamente, as últimas, né? São vogais. Enfim, dá uma série de situações aí. Bora ver aqui, pessoal, analisar. Ó, Janaína, Kelly e Lindalva. Já soa, né? Já vai soando aqui uma resposta. J, K, L. Dê uma sequência aí, pessoal. Numa sequência do alfabeto oficial. J, K, L. Então, aqui tem que começar com... Com M. J, K, L, M. Começa com M. Já posso aqui descartar, ó. A Naigara. Começa com N. E também a Lorena, que começa com... Com L. E agora, pessoal, pra destravar. Perceba aqui, ó. A segunda letra, pessoal. A. E. I. Então, a segunda aqui, ó, segue, né? A sequência lógica do tais vogais, ó. A. E. I. Tem que ser um O. Matou a questão? Matou. Porque Mó. Mó. A. C. Beleza? Matou a questão? Matou. Pode ter certeza que a resposta do gabarito. Do concurso aí. É. Mó. C. Letra C. Ok? Obrigado. Oi, pessoal. Vamos lá pra mais uma questão de raciocínio lógico. Esse tipo de questão tá caindo bastante aí nos concursos. Beleza? Vamos lá então. Questão número 1. Concurso 2024. Pro operador de máquinas. Sigamos. A seguir é uma sequência que segue um padrão. 3D, 8F, 3H, 18J. E assim vai embora. O décimo termo dessa sequência é 43T, 43V, 48T e 48V. Olha só, pessoal. Bora ver qual é esse padrão que ele diz aí, ó. Bora ver logo a parte numérica, ó. 3, 3, 8, 13, 18. Percebem que tá aumentando, pessoal. Tá aumentando de 5 em 5, ó. De 3 pra 8 aumentou 5. De 8 pra 13 aumentou 5. De 13 pra 18 também aumentou 5. Tá aumentando de 5 em 5 esse padrão, não é isso? E que é o décimo. Já tem aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui na frente é o quinto. Bora aproveitar. Se é 18 com mais 5, né? Vai ficar 23 de próximo aí. Depois, com mais 5, 28. Com mais 5, 33. Com mais 5, 38. Com mais 5, 43. Já tem 10? Bora ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 1. 43 com mais 5, 48. Então, pessoal. Já posso descartar aqui, ó. 48, ó. Não pode ser essa aqui, ó. 43. Não pode também ser essa. Ou é a C, ou é a D. Bora ver agora a outra parte, né? A parte, né? Das letras, ó. D, F, H, J. Tem um padrão? Tem. Mas, bora, pessoal. Quando ele coloca letras na questão, é bom que a gente saiba já de cabeça o alfabeto completo. Tem que saber, pessoal. Bora lá, então. Deixa eu pegar aqui. Bora pôr aqui embaixo, ó. Dá pra ver? Acho que dá. Dá, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dá pra ver? Dá, né? J, K, L, M, N, O, P, Q. Mais aqui embaixo. Porra do Q. R, S, T, U, V, X. E porra do X é o nosso amigo, não? X, não. Aí, pessoal, V é o W. Tô errando aqui, tá? W, T, U, V, W. Agora, se tiver o X. Agora é o X. X, Y, Z, né? Lado... Ok. Na ordem. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. R, S, T, U, V... W, X, Y, Z. Olha só o que tá acontecendo. Agora, pra você ver o que tá acontecendo, pessoal. Do D para o F, né? O que aconteceu aqui, ó? Do D para o F. Ele pulou, né? Ele pulou uma letra, né? Ele pulou essa aqui, ó. Agora, ele vai seguir. Do F para o H. Do F para o H, ó. Ele também pulou mais uma aqui, ó. Pulou uma. Opa! Do H para o J, tá? Foi o que ele fez? H para o J também pulou uma, ó. Ele tá pulando, tá sempre uma letra. Parou na J, ele parou aqui, ó. Ele vai pular o K. Vai... Próximo, tem que ser o L, tá? Então, se ele pulou uma letra, ele parou no J, vai pular o K, vai ficar o L, tá? Então, aqui é L. Pula essa, fica N. Pula essa, vai ficar o P. Pula essa, vai ficar o R. Vai ficar o R aqui, ó, né? Cadê ele aqui? R. Pula essa, fica o T. Fica o T. Pula essa, né? O U. Vai ficar o V. Tá aqui, pessoal. Então, décimo termo, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Que é o que ele quer aqui, ó. Décimo, 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 é quarenta e oito V. Quarenta e oito V, ó. É a letra D. Ok, pessoal? A próxima aí. Oi, pessoal. Vamos lá para mais uma questão de raciocínio lógico, né? Matemática básica em si aí, ok? Concurso 2024 para auditor fiscal de tributos. Vamos lá. Hoje é domingo e daqui a um dia será segunda-feira. Daqui a dois mil e vinte e quatro dias será domingo de novo, segunda-feira, terça-feira ou sexta-feira. Olha só, pessoal, questão desse tipo. Você sempre vai fazer o seguinte. O valor que eu leio aqui, ó, daqui a tantos dias, então é dois mil e vinte e quatro. Você vai dividir sempre, sempre, por quanto? Basta lembrar, pessoal, que uma semana, tá? Uma semana é um ciclo, não é isso? É um ciclo que se repete de sete em sete dias. Então, sempre vai repetir, tá? Se eu já dormindo daqui a sete dias, dormindo de novo. Dormindo de novo, dormindo de novo. Se eu já terço daqui a sete dias, terça, terça, assim, ó, não, tá? Então, basta dividir por sete. E observar o resto da divisão, beleza? Beleza, vamos lá. Dois não dá por sete. Pega aqui, juntei. Vinte por sete, três vai passar, tem que ser dois. Dois vezes sete, quatorze, para vinte, falta seis, não é isso? O resto aí. Abaixo de dois. Sessenta e dois por sete, oito. Oito. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Para chegar em sessenta e dois, falta seis. Baixo de quatro. Sessenta e quatro, né? Dividido para sete. Oito vai faltar, tem que ser nove, então. Nove vezes sete, sessenta e três. Para sessenta e quatro, o resto é um. Pronto. É isso que me serve, pessoal. É esse um aqui, ó, tá? Então, se hoje é domingo, daqui a dois mil e vinte e quatro dias terá, terão, né, duzentos e oitenta e nove semanas completas e mais um dia. Então, agora é domingo, mais um dia, mais um dia será segunda-feira, pessoal. Resposta aqui, ó, gabarito é a letra, é a letra B, ok? Obrigado.